Boa tarde, parabenizando a IA7 e a RBS pelo belo evento. Se eu só corrigir, diretor, eu não sou não. Eu trabalho na diretoria de vendas de negócio Brasil da Staruan. Então, se meu diretor estiver vendo, ele continua diretor lá, deixa quieto. Bom, esse slide marca a nossa linha do tempo, os fatos mais interessantes com relação à transmissão via satélite. Em 1969, a transmissão da chegada do Homem à Lua. Em 1970, ao vivo, a Copa de 1970. E todos os demais itens referem-se ao nosso corporativo. Em 1965, foi criada a Embratel, empresa brasileira de telecomunicações. Em 1982, o governo inicia a implantação do SBTS. Em 1984, foi inaugurado o Centro de Operações Satélites em Guaratiba. Eu tinha pulado o 69, que foi a primeira estação de Tanguá, depois que foi a de Guaratiba em 1984. Em 1985, o lançamento do primeiro satélite do SBTS, o BrasilSat A1. Em 1994, o lançamento da segunda geração do satélite do SBTS pela Embratel. Em 2000, a criação da Staruã. Em 2007, o lançamento do C1, a terceira geração. Em 2008, C2. Em 2008, a criação do VI Embratel, que hoje é a Claro TV. Em 2002, o último lançamento é a do Staruã C3. Aqui a nossa frota, pequena, mas extremamente, eu diria, barulhenta. Ela tem uma taxa de ocupação muito grande. O C12 foi lançado em parceria com a SES. Nós temos a propriedade de dois transpônderes nesse satélite. O C1, o C2, C3 e B4, enfim, todos em marrom, são satélites ativos na órbita gel. O B3, ele está em órbita inclinada. Ele ocupava a posição 75, onde está o C3. O C3, inicialmente, recebeu a carga da telefonia que estava nessa posição. E hoje, ele ainda não está 100% liberado, porque nós ainda estamos fazendo a migração desse tráfego da posição 75 para o 92. O D1 e o C4 são os futuros lançamentos. Bom, falando de C2, um satélite super importante para a Staruã, eu diria que é a nossa joia rara. Tem 32 sinais analógicos, onde tem o tráfego das principais redes de televisão, né? A Globo, Bandeirantes, Record, SBT, redes de TV. Poderíamos também... Governo, quer dizer, estamos só falando de sinais analógicos, né? Clientes de governo, EBC, Senado, Câmara dos Deputados, a EBC com o Canal Brasil, com a TV Escola. O segmento religioso tem a Rede Vida, Canção Nova, Século XXI, a emissora do missionário R.R. Soares, enfim. E os canais de negócio, Terra Viva, Canal do Boi, Shoptime, Polishop, enfim. Esse conjunto aqui faz com que essa posição seja, assim, muito concorrida. A gente tem uma lista, vamos chamar de lista de espera, muito grande. gera, inclusive, muito acionamento nosso, sem que a gente possa efetivamente estar atendendo pela escassez, tanto no sinal analógico como no sinal digital. Esses canais que eu falei, basicamente, eles se replicam. O Senado, por exemplo, tem um sinal analógico, tem um sinal digital nesse satélite, a câmera aí, por aí vai. Enfim, é um satélite com maior valor, em termos de preço, por megahertz. E é o que dá muito trabalho em termos de demanda, de pedidos, sem que a gente efetivamente possa estar atendendo. A movimentação é muito rara. O C2 também está totalmente estrangulado com a banda KU. A operação da Claro TV está limitada. Então, é um satélite, assim, com uma taxa de ocupação muito, muito, muito forte. A expectativa de vida útil é de 15 anos. Possui 28 transpônderes em banda C, 14 em banda KU, e um em banda X de uso exclusivo militar. Bom, esse satélite tem, é um número referência, mas é o que é mais comentado, 25 milhões de antenas apontadas para ele. Aqui na Claro TV também, eu não estou com o número preciso, mas alguns milhões. O último número que eu tinha ouvido era 3 milhões, mas já superou essa marca. Bom, o C4, ele vai ocupar a posição dos 70 graus do C2. Está previsto agora, no terceiro trimestre de 2014, ficará colocalizado, né? E ele só está, só vai disponibilizar banda KU. E o objetivo principal desse lançamento, dessa exposição, é para atendimento justamente do DTH da Claro TV. D1, vai iniciar a quarta geração de satélites da Star One. É o maior já construído, e seu lançamento está previsto para o primeiro trimestre de 2016. E ele vai ocupar a posição, deixa eu voltar aqui, de 80, não volta. Ele vai ocupar essa posição aqui, 84, e o B4 vai para essa posição do B3, em órbita inclinada. Não, falei besteira. O C4 vai ficar na posição 70 graus, é o do DTH da Claro TV. O D1, sim, vai ocupar essa posição em 34, e o B4 vai deslocar para a posição do B3. Deixa eu avançar aqui. Bom, aqui tem uma animação, uma simulação do, feita para o lançamento, quando foi do lançamento do C3. Dá uma clicada aí. Isso é interessante. Essa estava por dentro da... Isso. Tchau. Tchau. Música 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 com a Embratel. Aqui no caso da RBS em Floripe, Porto Alegre, a Bande também, a Barriga Verde em Florianópolis e aqui a Bande, Porto Alegre. Bom, falando de produto ocasional, nós hoje contamos com segmento no B4 e no C3. É um pré-requisito o cliente ser licenciado pela Anatel, quando não é, ele pode fornecer uma procuração para a Staruan e nós fazemos esse processo. O booking pode ser feito diretamente pelo cliente, previamente ele preenche um cadastro, enfim, esses dados são analisados, feito também uma verificação no financeiro e a partir daí ele está autorizado a fazer reserva diretamente. Hoje temos cerca de 150 unidades comissionadas, também é um pré-requisito para utilizar satélite da Staruan, ser comissionado pela Staruan. Esse booking, ele pode também não ser feito pelo cliente, ser solicitado no horário comercial ou diretamente a Guaratiba no horário que não comercial. A tabela de preço que nós praticamos para os eventos ocasionais, isso aqui na realidade é valor hora. Nós admitimos uma transmissão mínima de 15 minutos, ou seja, se você faz uma transmissão de 15 minutos, 15 minutos de 6 MHz, vai pagar o proporcional a 374. Tem a questão da taxa de cancelamento, isso, a empresa não vive disso, mas eu acho que é mais para dar uma veracidade até na solicitação, para não termos reservas fictícias, que não se confirmam. Historicamente, a gente tinha muito isso em TV programada. O cara acabava uma transmissão de carnaval, não disse, na quarta-feira de sinos, eu estava solicitando outro carnaval, 24 horas por dia, de todos geradores e afiliados, enfim, era um bloqueio, até porque era muito barato, mas isso aqui é muito pouco usado. Porque quando um evento é cancelado com uma justificativa, você acaba acatando. Bom, falando de Copa do Mundo, aqui na região nós vamos ter o estádio do Atlético Paranaense, a Arena da Baixada, e aqui o Belo Beira Rio, aqui é Colorado. Eu ia botar o palco da final, que é o Maracanã do Clube de Regatas de Flamengo, mas ia congestionar muito essa tela, então fica só esses dois. Acreditamos que função do evento, não tenho dúvidas, em várias esferas, não só a esportiva, vamos ter muita news nessa Copa. Então, em especial Curitiba e Porto Alegre, nós temos satélites aí para atendê-los. Fizemos um preço diferenciado, porque nós vimos, por exemplo, que 6 MHz a hora custava 374, 10 horas de 6 MHz seria isso. Na realidade, no período da Copa, seria o preço de um dia inteiro. Fizemos um preço também para a semana e um preço para o mês inteiro. Esse tipo de tabela de preço não existe, nós temos um contrato mínimo de basicamente um ano, mas para o evento Copa, tanto o Banda C como o Banda KU tem um preço diferenciado. A Star One está localizada no Rio de Janeiro, não é no prédio, sede da Embratel, com as áreas de venda, engenharia e regulatório. O marketing é da Embratel e as demais áreas de suporte. Guaratiba é a única operadora com centro de operações controle de 100% no Brasil, principal e backup. E Tanguá, hoje, funciona com o backup da subida de sinal da Claro TV e telemetria de satélites. Especificação e aquisição de satélites e lançadores com engenharia própria, gerência e acompanhamento dos programas de construção e lançamento, planejamento e operações de controle orbital independente de qualquer entidade estrangeira e a vigilância espacial, incluindo previsões das aproximações entre detritos e os satélites da frota. Os quatro centros de Guaratiba controlam o segmento espacial, as comunicações, a Claro TV e redes e banda larga. Becap lá, Tanguá. Enfim, tem mais um videozinho institucional? Pode. Da Embratel, está lá. Bem-vindos ao Aqui e Agora. Aqui é a menor distância entre dois pontos. Agora, a nuvem toma a forma que você quiser. Aqui a segurança não dança, não balança, não cansa. Agora, a informação viaja na velocidade da luz. Aqui o tempo não para. Agora é o futuro. Aqui, nossos satélites já transmitem para mais de 22 milhões de antenas. E agora, através da nossa empresa de satélites, a Star One, estamos lançando o C3, satélite de última geração que amplia e melhora nossa capacidade de cobertura no Brasil, e também nos Andes, na Flórida e numa faixa de 300 quilômetros além da costa brasileira, onde estão algumas das nossas mais importantes plataformas de petróleo. Somos um gigante brasileiro, a base de comunicação das maiores empresas públicas e privadas do Brasil. Nós somos a Embratel. Combinando grandiosidade local com porte global, somos parte da América Móvel, o maior grupo de telecomunicações da América Latina. A nossa maior vocação é conectar você com o mundo, onde quer que você esteja, da forma que você desejar. Porque para nós, comunicação, tecnologia e informação andam juntas. Investindo em inovação, nós ligamos você ao futuro. Nosso desafio é oferecer soluções para a sua empresa fazer o seu melhor. Para você crescer, inovar. Sim, nós crescemos ajudando você a crescer. E juntos construímos um Brasil melhor. Um Brasil vencedor. Porque para vencer é preciso força. É preciso dedicação. E excelência. A mesma excelência que alcançamos naquilo que fazemos. E que nos tornou patrocinadores e fornecedores oficiais de telecomunicações. Do maior evento esportivo do mundo. Os Jogos Olímpicos Rio 2016. Um evento que vai mudar o Brasil e que vai deixar um legado permanente para as próximas gerações. E fazer parte dessa transformação é o nosso maior orgulho. A Embratel liga o Brasil e liga você ao seu sonho. Todos os dias, onde quer que você esteja, aqui e agora. Bom, vou só voltar no anterior. Na realidade, esse slide estava linkado com esse vídeo e tal. Mas, é para marcar que o D1 vai ser lançado no primeiro trimestre de 2016. E, evidentemente, nós contamos. Vamos ter aí uma capacidade bélica para atendimento a esse evento. E, até motivado por uma reunião na semana passada no Rio, nós já fizemos a pré-venda, a garantia de reserva para esse evento em 2016. Aí, eu resolvi colocar esse slide. Bom, de minha parte, o bonequinho está puxando ali o off. Vamos ver se tem alguma pergunta para o Lério. Ok, já. Cai o RBS. Lério, tudo bem? Em relação ali da banda KU, tem... Na realidade, eu falava, tem 150 uplinks, né? Isso, pouquíssimos em banda KU. Pois é, tu tem a... Quantos são em banda KU? Ou raríssimos. Vocês estão pulando na frente aí, que eu recebi semana passada para Florianópolis, Porto Alegre, né? Porto Alegre, exatamente. Nós estamos comissionando, vamos fazer o teste, enfim, vocês estão pulando na frente. Exceto a Globo, a Globo tem, inclusive, não na capacidade ocasional, mas numa banda contratada, 22 MHz, ela faz todo o jornalismo dela do Rio, São Paulo, Brasília, Belo, as cabeças, as que acompanham a rede, né? Tudo em banda KU. Então, exceto a Globo, que tem esse uplink, que na realidade não está disponível para o mercado, né? É próprio, talvez de vocês também, mas no mercado daquelas 150, quase tudo é banda C. Então, assim, o ocasional em banda KU, é possível que tenha, digamos, essa oferta de ocasional em banda KU? Nós temos banda para isso, e de acordo com a intensidade do uso, até para que você tenha garantia, enfim, esse gerenciamento talvez seja interessante uma contratação permanente, né? Mas, por enquanto, temos disponibilidade, não temos uma concorrência entre pedidos, né? Para a Copa, na Copa tem alguém que está vindo de fora com banda KU, assim que você saiba? Nós temos, nós tínhamos, e acabou ficando só na banda C, uma grande capacidade contratada pela EBU, mas a banda KU não contratou da Estaruá. A Argentina que trabalha muito com KU, mas, certo? É, não, o pessoal vem aí com banda KU, mas não estão utilizando, basicamente, o satélite Estaruá, não. Até talvez por uma questão de conectividade internacional, né? Agora, a questão da banda C, sim, nós fizemos grande, fizemos uma reserva, né? Tivemos o C3, que, na realidade, foi lançado em 2012, mas ele carregava o tráfego de telefonia, então, ele foi sendo liberado aos poucos, né? E agora a gente está recebendo uma boa capacidade, e já fizemos uma prévia reserva, mais 100 MHz para o evento do Copa do Mundo. Valeu, obrigado. André Vanazia, RBS. E o C4, a banda KU, que tu comentou, vai ser para atender exclusivamente a Claro TV, ou vai ter alguns segmentos para o mercado também? Uma perguntinha difícil essa, André. Não, eu só sei que o sapato do DTH, da Claro TV, está apertado, né? Tem um monte de gente querendo, não está aqui o Gilmar, mas o Canal Rural é um deles. Tem vários, assim como tem cliente solicitando sinal analógico, tem cliente solicitando ajuda junto à direção da Claro TV para colocar o sinal, mas o sapato está apertado, né? Então, aí vem um satélite, eu acho que o foco principal na escolha e decisão dessa posição é para a Claro TV, né? Entre outras aplicações, talvez, até alguma coisa para o mercado. Mas isso nós temos no C3, André. Enfim. Mais uma última pergunta aqui. Sérgio Santoro, TV Record. Existe no roadmap da Staruan alguma intenção de operar em banda CA? Banda CA está prevista, está prevista, não está aqui nesse slide? Eu acho que está aqui no... Eu tirei, eu tirei, é no D1, no D1, é aqui, D1. D1 vem com banda CA. Obrigado. Nada. Ok, obrigado, Lélio. Bom, obrigado a vocês, boa tarde. Obrigada. Obrigada. Obrigada.